Seja bem-vindo a mais uma edição especial de Creptalks, o programa de discussão de sapatilhas com o Rick e Tiago Pina. E desta vez estamos aqui para falar daqueles que para nós foram os pares mais underrated do ano 2020. Ou seja, aqueles pares que passaram ao lado do radar da maior parte das pessoas e que não receberam a atenção de vida este ano. Vamos trazer aqui 10 pares que na verdade podiam ser 15 ou 20 porque foram imensos os lançamentos interessantes que acabaram por não receber todo o amor que se calhar mereciam este ano. Queres começar? Antes de começar, uma pergunta. O que é que tu achas que... O que é que tu consideras um par underrated? Ou o que é que pode fazer com que um par seja considerado underrated? É assim. O que é que pode fazer com que um par seja considerado underrated? Na primeira, acho simplesmente que é um par que não recebe a atenção que merece. Seja pela marca, seja porque não tem hype, seja por que motivo for. É simplesmente um par que é um par bom, com um conceito interessante, com uma ideia interessante, ou com uma execução interessante, mas que acaba por não ter, lá está, a atenção que merecia. Isso acontece com muitos lançamentos que não têm hype. Repara, quando tu dizes atenção é, por exemplo, um par que esgote, pode ao mesmo ser um par underrated? Pode, sim. Mas lá por esgotar não quer dizer que tenha a atenção devida, não é? Ok. Tem muito a ver às vezes com a imprensa, com a perceção, sei lá. Por aí não. Ok. Ok. Aceitável. Queres começar? Podes começar. Eu sei que a tua lista é maior, portanto. Não, a minha lista é maior. É o que é? Então, espera. Eu vou começar com um par que eu sei que concordamos os dois. Aliás, um par não. Uma coleção que foi a colaboração da Human Made de Neagle com a Adidas para as Rivalry Low. Adidas Rivalry Low, que foi uma coleção inspirada em três colorways clássicos das Bapesta. A Human Made, que colabora, não é, com a Adidas, exatamente, é, se par. Foi, ao fim e ao cabo, buscar as origens de Neagle, que foi o fundador da Bapesta também. Três colorways clássicos, três combinações de cor que sempre se associaram à marca, não é? E trouxe esse flavor clássico da Bapesta à Adidas Rivalry Low, que, pá, não é uma Air Force, não é uma Bapesta, mas, ao fim e ao cabo, é uma sapatilha da mesma altura, mais ou menos com a mesma estética. É, pá, e acho que reproduziu bem o feeling, para além de que, assim, a execução, em termos de materiais, está fantástica. Meu, eu... É a cena que já falámos. Praticamente todas as colaborações que ele faz com a Adidas, Ninguém quer saber. Meu, ninguém quer saber. E mesmo esta, que, tipo, tinha tudo para ser um sucesso, que, ao fim e ao cabo, é uma inspiração muito fiel às Bapesta. Meu, estão em saltos. 50%... Estavam em saltos duas semanas depois de saírem. E, garantidamente, que vais chegar a Outlet. A cena é que o par é muito bom, tipo, as cores são boas, a qualidade é ótima. E, ah, meu, e, tipo... Não entendo. Achas que é por ser... Não, eu vou dizer que é por ser Adidas, não. Nem é pela silhueta, porque a silhueta foi bem escolhida. Eu acho que há dois motivos. O motivo número um é por serem Adidas. Tão simples quanto isso. E o motivo número dois é porque a Adidas, claramente, não sabe trabalhar bem o hype como a Nike sabe, estás a perceber. E, sobretudo, numa colaboração como a colaboração com a Human Made, que é uma colaboração continuada com vários lançamentos ao longo do ano, acho que não espremem o suficiente de cada lançamento. Não é, por exemplo, sei lá, como qualquer colaboração high profile da Nike, em que tu estás ali meses a levar com conteúdo sobre o lançamento, antes dele sair, e depois, opá, é natural que quando as coisas saem, já toda a gente quer comprar aquilo. Sim, afim e ao cabo, isto não teve, assim, tanto tempo anunciado, nem, a falar sobre isto, antes de ser lançado. Falou-se uma semana ou duas antes, um mês no máximo, e saíram. E, se calhar, eu diria que o preço é um bocadinho alto. Porque isto era um par para 150. 150? Yeah, eu acho que sim. E era um preço um bocado elevado. Apesar de que, se justificava. Sim. Vamos aí. Pela qualidade de materiais, estava perfeitamente justificado. A qualidade é muito boa. Em comparação com os Adidas, costumam sair. Ok. Pronto, podemos concordar, porque este, de facto, já tínhamos falado mais que uma vez, que estava muito underrated. Agora, tenho aqui um, que não é um par, é também um pack. E eu acho que, lá está, é por ser também, por não ser uma marca tão mainstream, que é a Reebok, com a Hot Wings. Hot Wings. Hot Wings. Hot Wings é o que eles comem, já. Exatamente, Hot Wings. Hot Wings. Ok, sim. Hot Wings, já. Os três pares. Ao fim e ao cabo, a colaboração e o pack. E o conceito por trás, a questão de cada um dos modelos corresponder a um nível de picante, não é? Tens o nível baixo, tens o médio e tens o muito picante. E a forma como cada um dos pares está trabalhado nesse sentido. São as CPC, as Classic e as de Basket. Quais são as de Basket? Espera, agora está-me a dar uma branca. Eu não me lembro do nome mesmo. Elas têm círculos. Foram chacnosis. Acho que é isso, sim. Foram chacnosis, já. Sim, colecção muito, 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 muito bem conhecida. É muito boa, porque tem um conceito muito bom. E ninguém comprou aquilo, literalmente. Ok, houve milíduos de pessoas que compraram, mas... É, meu. Tipo... No one cares. Proposal Shon Evans, pelo bom trabalho, basicamente. É. Ok, então eu também vou trazer, agora como próximo par, neste caso também é um pack, na verdade, que foi outro pack, neste caso, que pecou por ser de uma marca que se calhar não tem tanta atenção, que é um pack da Vans, em colaboração com o designer japonês Taka Ayashi. E basicamente é uma colaboração que resultou num par de skate highs e num par de old schools, que na verdade são dois pares de cada, porque é uma skate high que pode ser transformada numa alpha cap e uma old school que pode ser transformada numa slip-on. Ou seja, este do-it-yourself pack, basicamente, permite às pessoas fazer o seu próprio pack. Cada um dos modelos vinha com uma série de patches em velcro, que podias-te basicamente transformar a silhueta, minhas duas silhuetas à escolha, podias transformar e personalizar como quisesses. Acho que foi um tema, a questão da personalização, da personalização oficial, vamos chamar-lhe assim. Acho que foi um hot topic em 2020, tiveste vários lançamentos que trabalharam... que tiveram uma abordagem nesse sentido. Do do-it-yourself. E da questão de transformar um par em... personalizá-lo, personalizá-lo. Dar-te a possibilidade de transformar um par numa cena diferente do mesmo par que outra pessoa tenha. E tiveste os vários exemplos, o Stair Away e o Rubber da Nike, sei lá, assim, de repente. Mas acho que nenhum desses lançamentos conseguiu... ou teve tão... foi tão bem feito como estas Vans, na verdade, Vault by Vans. E lá está, é uma colaboração que quase ninguém falou, passou ao lado de toda a gente. Nós falámos nos directs e acho que as pessoas ganharam um pouco a atenção por causa disso. Do Takayashi, não é? Exatamente, exatamente. Mas depois não saiu uma versão em preto? Saiu? Saiu, sim, sim, sim. É assim, saíram várias colaborações do Takayashi com a Vault by Vans este ano. Mas eu estou a falar do primeiro pack do do-it-yourself. Ok. Depois saiu também a versão em preto. Agora, sim. Exato. Sabes que é Vans. Tipo... A Vans faz boas colaborações, mas... Continuo a achar que é um público muito específico. Porque o meu Vans não é confortável. Tipo... Quem me diz que Vans é confortável, não sabe o que é conforto. Portanto... E... Imagina, é uma ideia engraçada. Mas é. É isso. É uma ideia engraçada. É um grande conceito e muito bem executado. É bem executado. Mas pensa assim. Quando compras um par, tu queres que ele já venha com o conceito efeito. Ok? Não necessariamente. Se ficar por piada. Não necessariamente. Mas a maior parte... Para isso é que tens os customers e tudo mais. Acho que... Se este ano saíram tantas coisas que permitiam a personalização, por algum motivo é... Não quer dizer que por ter saído que tenha resultado. Não. Vou dizer porque é que eu acho que resulta. Eu acho que resulta porque... Nem estou a falar da Vans. Estou a falar da Nike. A Nike sabe muito bem o que é que as pessoas querem. E se a Nike está a fazer coisas deste tipo é porque as pessoas querem. E na verdade, tu aches que o negócio dos customs nunca teve tão forte como está hoje. Por exemplo. Nunca foi uma coisa tão ampla, tão vasta como é hoje. É um... É um par único. Um de um. Quase. Não necessariamente. Um custom é um par único, um de um ou é um par personalizado, meu. Não necessariamente. Tu estás a olhar... Tu olhas para um custom como um par one of one. Outra pessoa qualquer olha para um custom como a possibilidade de ter um par como quer. Estás a perceber? E acho que... Então é exatamente o mesmo. É um par como quer. Não, não. É um one of one. Aqui... Não, não, não. Errado. Tu quando queres um par one of one, tu queres o sentimento de exclusividade e teres uma coisa que mais ninguém tem. Tu quando queres um par como queres, é simplesmente queres o par como queres. E não queres saber se há mais outra pessoa que o tem, ou mais 5 pessoas, ou mais 10, ou mais 15, ou mais 20. É. Tens uma Air Force branca e tu... Ok, mas quero meter aqui um desenho porque eu gosto deste desenho. Não é porque quero uma Air Force que ninguém tem. Entendes? Não, meu. É exatamente o mesmo. Se ninguém tem é porque tu queres assim. Tipo... Não é bem a mesma coisa. Eu acho que a questão aqui da personalização e da flexibilidade que um par pode oferecer é isso que faz a diferença. E não necessariamente a cena de ser one of one. Porque tu pensas no one of one porque tu és colecionador. E tu dás mais valor a isso que se calhar o consumidor médio dá. Estão simples quanto a isso? Não, eu não tenho nada contra customs. Mas não é uma cena que eu fosse fazer porque... Está bem. Mas lá está. Tu és uma pessoa a comprar sapatilhas no meio de milhões. E lá está. Se a Nike está a fazer isto, se a Nike está a fazer isto... E já nem falando de avanço. Se a Nike está a fazer isto, não é porque alguém teve uma brilhante ideia de... Oh, vamos fazer isto a ver se resulta. Não. São demasiados lançamentos. Demasiados lançamentos com as mesmas características. Para que um gajo fique aqui a pensar que... Já, eles estão a fazer isto à toa, a tirar barra à parede a ver se cola. Não, meu. É porque funciona e é porque as pessoas gostam disso. Estão simples quanto isso, meu. E dentro daquilo que foi a personalização... E estamos aqui a falar de pares underrated... Meu, não podes dizer que isto não é um par underrated. Que isto não é uma coleção underrated. Ouve. Eu não digo que não seja uma coleção underrated. Eu estou-te a dizer que... Não funciona... Porque eu acho que... É demasiado amplo. Eu prefiro comprar uma cena que vem com um conceito interessante por trás. Que já vem feito com... Com a visão de alguém. Meu, se não... Eu comprava uns Air Force brancos. E pintava-os eu ou fazia o que lhes quisesse. Que é o que muita gente faz. Pronto. Nada contra. Eu, pessoalmente... Prefiro uma cena que já venha com um conceito. É só isso. Mas sim, é um par underrated. Portanto. Ok. Next. Eu diria... Talvez... Os Jordan 1. Os dois. Os... Co. JP. Tanto os Metallic. Como os Midnight Navy. Acho que... Não tiveram a atenção que mereciam. Foi tipo... É mais um Jordan 1. E não é tão fixe como os outros Jordan 1. E não pela cena de ser um retro de 2001. Exclusive do Japão. Tanto que os Metallic... Estão aí a cair aos pecados. Aos pecados como quem diz. Ninguém quer saber. E não são pares assim tão difíceis de usar. Não. De facto não. E... Nem vou dizer as Midnight Navy. Parece-me um colorway. Entre aspas normal. Ou seja. Um colorway... Que vai com tudo. Agora... A Metallic Silver. Para ser um par prateado. Acaba por ser bastante fácil de usar. Sim. Não é um par difícil de se usar. E mesmo... Lá está. É... A história toda por trás do par. A cena de ser o exclusivo Japão. E 19 anos depois lançarem novamente. É muito interessante. Mas... Lá está. Voltamos um bocado à cena que já falámos. Que é... Não tem ricelo. Não é tão interessante. Não tem ricela ainda. Ok. Não tem ricela ainda. Não é interessante. Lá está. Ok. Consigo aceitar a justificação. Mas... Embora aches que... Lá está. São pares que tiveram atenção. Tanto do público mais informado. Como do público menos informado. Por ser Jordan 1. Mas consigo entender o que é que tu queres dizer. Pensa assim. Tipo... Num ano repleto de Jordan 1. Tiveste uns dois ou três que... Já. Ninguém quis saber. Verdade. 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 E então... Onde o grande destaque foram as Moca. Toda a gente queria as Moca. As Moca. As Moca. Foram sem dúvida... O par de Jordan 1. Mais... Sei lá. Mais procurado. Quando... Apá. Em janeiro. Se te mostrassem o alinhamento de Jordan 1. Para sair este ano. Tu nunca na vida dirias que a Dark Moca ia ser um modelo mais popular. Não. E se... Se calhar pensavas mesmo que ia ser uma escolas. Cold Japan por toda a história que tem por trás. Sim. Tanto que quando falámos nisso. No Kiki Sweetly. Tu falaste... Nas... Apresentaste as Cold Japan. Eu disse-te que as mais fixas que lá estavam eram as Biotech. Acho que foi nessa altura porque seriam na mesma coleção. E tu disseste que não. Que eram as Metallic... Biohack. É isso. Biohack. Que seja... E tu falaste que eram as Metallic Silver porque eram o Retro dos 2001. Exato. Não. Tanto não. Que a maior parte das pessoas acabou por preferir as Biohack. O que é um par misturado. Que é muito mais difícil de se usar, por exemplo. Sim. Mas pronto. Todos os Jordan Man acho que mereciam um bocadinho mais de atenção. E nem vou falar das Black Gold porque... São fixe. Mas... Não foram exclusivas a nada. É só um retro. Não é bem igual. Portanto eu até compreendo. E é muito mais difícil de se usar. Sim. Mas é. Acho que é isso. Ok. Então eu vou fazer aqui uma grande curva para o próximo par. A minha próxima... O meu próximo par underrated ou coleção underrated é a coleção da Carhartt Work in Progress com a Converse. Neste caso com a Converse Renew para a Chuck 70. Que foram todas feitas, super limitadas, todas feitas com casacos reciclados da Carhartt. Porquê que eu não estou recordando desse par? É um par mismatched. Aliás, não é mismatched. Tem dois painéis principais de várias cores. E é isso. E todas elas são feitas com casacos upcycled. Basicamente. Casacos da... Não, upcycled aqui. Sim. Isso aqui é mesmo quase recycled. Antigos casacos. O típico casaco workwear da Carhartt. Que, se não me engano, os casacos foram recolhidos no Reino Unido. Uma quantidade absurda de casacos. Tipo vintage. Cortados e reaplicados nestas Carhartt. Nestas Carhartt. Mais aliás, tem deixado os casacos inteiros do que estragar os casacos com os ténis. É sim. São casacos... Eram casacos que iam... Não. Aqui estamos a falar de uma coisa muito, muito importante. E outro daquilo que foram os grandes temas de 2020. Que é a aposta na sustentabilidade. E a Converse entrou muito... Entrou... Teve várias abordagens à sustentabilidade. Sobretudo com a linha Converse Renew. Tiveram vários lançamentos à base de telas recicladas. De material upcycled, etc. E isto foi a primeira colaboração da linha Converse Renew. Pegando numa colaboração... Isso é logo no início do ano. Março, se não me engano. Março, se não me engano. Não foi Março, já. E lá está. Foi a primeira colaboração da linha Converse Renew. Com a Carhartt. Uma colaboração clássica de Converse. E acho que entrou muito bem dentro daquilo que é o conceito da linha. E enquanto ação, a Converse Renew, curiosamente, teve bastante marketing à volta. Teve bastante comunicação à volta. Bastante pressa. Mas a colaboração com a Carhartt. Passaram-se os meses e já ninguém se lembra disto. Vê lá tu que estou a falar contigo. E tu não te lembras dela. Já. Eu só estava a pensar. Como tu testes que isso foi de Março. Achas que poderá ter sido, ou poderá ter relação, o facto de ter sido a altura em que nós entrámos em lockdown. E como foi tanta conversa disso. Eu não tenho certeza se foi em Março. Mas foi na primeira metade. Acho que foi na primeira metade do ano, sim. Quase ver, como foi, como era tanta cena a acontecer, acabou por... É capaz. Imagina, se se calhar tivesse sido lançado noutra altura, mais à frente, em que as coisas já estavam mais ou menos calmas, se calhar teria tido uma melhor adesão. Não, tanto que eu juro-te, eu não me lembro mesmo do paro, lembro-me de possivelmente já ter visto, mas não me recordo completamente. Mas também, olha lá, tudo o que é colaboração com a Carhartt Converse, normalmente ninguém dá assim tanta atenção. Acaba sempre de ficar aí esquecido. É verdade, é verdade, é verdade. Não. Ok. Não sei, estou aqui um bocado indeciso. Mas... Um ano dominado pelas Dunk, e uma colaboração com a Concepts, resultou num par que... a maior parte das pessoas dormiu. Os Terry Duncan. Achas que a maior parte das pessoas dormiu? Puto, eu acho que a maior parte das pessoas dormiu. Dormiu no sentido de... foi tudo comprar para revender, e os pares estão aí, à toa. Tens meia dúzia de pessoas que se calhar estão a utilizá-los, e... é o que eu acho. Mas isso pode ser dito a propósito de imensas coisas que saíram este ano. Acho que isso não é... se é uma boa justificação, para ser honesto contigo. Porque imagina, isso do... Ah, a maior parte das pessoas comprou para vender. Não deixa de ser... A maior parte das pessoas comprou para vender. É underrated porque... Eu acho que é underrated. Não vou dizer qualquer dunk. Ai, este especificamente, por serem uma colaboração com o Concepts, ser uma boa colaboração com um bom conceito... Não sei, meu. Eu não sei. Eu, tipo... Discordas, portanto. Acho que não... Não é o tipo de par para... Não é o tipo de par que eu meteria numa lista de pares underrated. Vou ser honesto contigo. Porquê? Não é... Não é porque... É assim... E não é por ser uma dunk. É mesmo porque o par, por si mesmo... Não é... Isso... Ele teve bastante... É um par bastante popular. Teve bastante atenção. Nem sequer o facto de ter esgotado. Agora diz-me. A maior parte das pessoas comprou para vender. Comprou para vender... É? É tão calmo. Porque as pessoas querem comprar, não é? Porque há quem queira comprar. Então, isto não é underrated? Não é underrated? E vais-me dizer que os dunk Sashik são underrated? Vou dizer que os dunk Sashik são underrated porque é uma situação completamente diferente. Estamos a falar de um... A diferença é que estamos a falar de um lançamento que foi exclusivo na Europa. Um lançamento de linha, de dunk, que foi-vos trabalhar materiais muito pouco habituais naquilo que são os dunks normais. E tu não tiveste nenhuma dunk de linha tão arrojada. Deixa-me acabar. O concepto, aquilo, os materiais, é tudo menos normal. Meu, é uma colaboração. É uma colaboração. Isto aqui não é uma colaboração. Isto é um par de linha, um par de linha de coleção de Nike, que te sai com materiais premium, com técnicas premium, que te vai buscar inspirações a uma técnica de costura japonesa do século XVII. E atenção, isto não é uma colaboração que foi inspirada... Não, é. A Nike lançou uma coleção por si mesma. Assim, foi um par que recebeu um leak meses antes, que gerou polémica na conta Twitter da Nike SB. E mesmo assim, quando saiu, toda a gente dormiu. Como continuam a dormir hoje? Não, como é que tu podes dizer que toda a gente dormiu se toda a gente comprou o par e aquilo escutou? Porque, a cena é essa. Toda a gente comprou o par, mas foi um par que não teve prece. Não teve prece. E vou dizer mais. Na altura, e eu noto isto, na altura que se fez o post sobre o par, na altura que se fez o post sobre o par, o post não teve sucesso nenhum. Ninguém quis saber daquilo. O post não foi um post que teve boa recepção. Na vontade de basear o facto do par ser underrated pelo sucesso do teu post. E não é só isto. Estou baseado no preço. No preço que elas estão hoje. A quantas caixas que elas estão hoje? Puto, estão caras como umas Dunk da Concepts. Estão? Estão a 200 e pouco. Sim. As Dunk da Concepts são 200 e pouco? Estão a 180. A sério? Exato. Então. Por acaso não sabia desse. É tão underrated, não? Por isso é que eu te disse. As pessoas compraram porque acharam que era uma colaboração com o Concepts e que ia ser uma loucura. E, já. A verdade é que é um par bom, mas ninguém quer saber. Tal como os Sashiko, são um par bom, com bom conceito, bem trabalhados. E ninguém quer saber. Ok. Ok. Pronto. Está bem. Aceito. Então. Perdi a conta, mas acho que é a tua vez. Eu eliminei-te as duas listas já, portanto. Eu já apresentei a Sashiko, mas pronto. Neste caso, então, como eu já falei da Sashiko, vou falar de um outro par. Vou falar de umas New Balance. As New Balance 827 da Stray Rats. São muito boas. E é um par que passou ao lado. Imagina, saíram pouco depois das 827 da EME. As 827 ou as 850? 827. Ok. 827. E saíram pouco depois das 827 da EME. Essas 5 tiveram um sucesso tremendo. E as Stray Rats passaram ao lado de toda a gente, basicamente. Tinha um tom... Eram cinzas... Castanhos. Era castanhos. Castanhos, verdes e lilás. Não sei não assim, não era. Sim. Bordeaux, vermelho, não sei não assim. Tinham detalhes em Bordeaux, detalhes verdes e detalhes roxos. Tinham detalhes camuflados também. Stray e Rats no calcanhar. As colaborações da Stray Rats com a New Balance acabaram todas por ser um pouco underrated. Mas acho que esta, sobretudo num ano em que a New Balance esteve tão forte, acabou por ser mais underrated que o normal e passar mais ao lado daquilo que é normal. Mas sabes que houve muitas colaborações da New Balance que eu acho que seguiram esse rumo. Um bocado underrated. Fora uma ou outra, por exemplo, com a Casa Blanca e com a Emelion d'Or, toda a gente falava nelas. Tudo o resto passou por baixo do radar. Não sei se foi de propósito. Tiveste algumas 992 que tiveram boa recepção. Tipo, a Jount, o Deltap, que funcionaram, que foram mais falados. E, no entanto, havia outras coisas também muito boas. Que passaram um bocado ao lado. Estás a ver? Eu já nem me lembrava desse par. E eu lembro-me de ter tentado comprar as outras, as da Emelion d'Or. Lembro-me de ver essas. E não me lembro de as encontrar online. Portanto, depois, tipo, não encontrei. Pega nisso. Passa à frente. Ok. 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 Fecha a lista. Isto. Sim. É justo? Sem dúvida. Eu não falei porque eu sabia que ias falar. Já. Achas que foi o quê? Falta de informação? Acho que... É assim. Estamos a falar de um par que sai e vem fechar um ano da Diadora que não foi muito forte. Repara que parece que a Diadora acordou no final do ano. Tiveste essa Diadora N9000 da 24 quilates e Sabotage. Tiveste agora também as Diadoras do Ray Kwon com a Paco também. Que saíram tipo à toa. Mais ou menos à toa. Não. Saíram muito à toa. Sinto que foi isso. Aliás, sinto que foi uma combinação de fatores. Foi o facto da Diadora não ter tido um ano muito forte. Foi o facto da 24 quilates ter fechado na Europa. E o facto desse lançamento ter sido apenas na loja de Bangkok. E que o raffle europeu não foi comunicado de todo. E acabou porque lá está por passar. Como é que eu me inscrevi no raffle? Não ganhei. E depois o meu tamanho estava outra vez novamente à venda. Não faz sentido. Foi um lançamento muito estranho. Muito estranho. Que nunca teria sido... E se a 24 quilates tivesse aberta em Barcelona como estava. E esse lançamento tivesse acontecido. Não teria sido. Não teria sido. Sem dúvida que não teria sido. Mas sim. Sem dúvida. Diadora N9000 in Vino Veritas da 24 quilates e Sabotage. São, sem dúvida, um dos pares mais underrated do ano. Os detalhes são fantásticos. A inspiração no vinho de Tarragona. Que se reflete no Bordeaux em Vludo. A qualidade é muito, muito, muito boa. Muito boa. Sim. O jacardo é fantástico. Os detalhes. A caixa especial em Bangkok vinha com uma garrafa de vinho. Suponho também por problemas de exportação. Sim. Porque os pais vieram de Bangkok. Imagino que não fosse muito fácil estar a meter uma garrafa de vinho lá. Mas ainda assim vinham com uma caixa especial. Uma dust bag bonita. Pá. Detalhes on point. Pares feitos à mão a Itália. E sobretudo, uma coisa muito importante. Realmente limitadas. Realmente. Terão sido assim tão limitadas? Foram. Claro que foram. Claro que foram. Eu tenho quase certeza que ainda lá se toque. Não. Imagina. Não foram feitos mais do que 800 unidades desse par. Isso com toda a certeza. Porque penso uma coisa. Não é uma produção. Não é como a Nike. Que te produz em fábrica. Sim. É fabricado. Feito à mão. Esse par foi feito à mão. Foram todos eles feitos à mão. Tipo. Não é do tipo. Ah. Vamos fazer 1500 ou 2000 ou 3000 e guardar aí num armazém. Não. Isso foi claramente tão limitado. Como de resto é normal nas colaborações da Diadora. Quando foram as Toro, por exemplo, não tenho a certeza. Acho que era 800 unidades. Também da 24 quilates. Lembro-me, por exemplo, das Castellers, com a Limited Editions. Também um par lendário de Diadora. E dessas, se não me engano, existem 400, 70. Em Diadora, em Diadora e sobretudo colaborações locais que não saem em mais lojas. São, por norma, muito limitados. Eu, ao princípio, como que é dito, eu pensava que poderia ter sido por não haver assim tantos fãs de Diadora. Mas isso não é verdade. Porque há muitos fãs de Diadora. Sim. Portanto, aliás, tem um público ali, um nicho. Quem gosta de Diadora, vive de Diadora, praticamente. Sem dúvida. E, meu, não sei. Achei super estranho. Até porque, vamos a ver, o preço, isto foi 270 ou 280, uma coisa qualquer assim. Para o par que é, com a qualidade dos materiais que é, o conceito que é e tudo mais, é um preço aceitável. Não acho que seja nada do outro mundo. Portanto, espantou-me e muito o facto de o par ter voltado para o site e ter ficado lá ainda um bom tempo. Portanto, merece um lugarzinho aqui. Sem dúvida. Um dos grandes fãs do ano e que passou ao lado da maioria das pessoas. E que vem fechar um capítulo de colaborações interessantíssimas da 24 quilates com a Diadora. Então, eu também tenho um par de Jordan para apresentar como Underrated. E aposto que tem mais um lançamento que tu não te lembras. Apostas que sabes quais é que são? Então, vamos lá ver. Jordan 4. Ok, se eu não me lembro. Neon. Ai, pensei que ias dizer as Sashiko ou Deposhi. Vê lá tu. A Jordan 4, 95 Neon. Tão Underrated, não te lembravas delas. É verdade. São lindíssimas. Temos visto as Jordan 4 até a melhorar. Sim, bastante Jordan 4 interessantes. E elas saem no ano de celebração do 25º aniversário das Air Max 95 com o colorway OG da Air Max 95. Uma qualidade bastante interessante à base de superposição de painéis de camurça. E aquilo passou ao lado de toda a gente, meu. Passou ao lado de toda a gente. Vi o par no outro dia no StockX, uma cena assim, e pensei, o Jordan 4 até tem estado a resultar bem. E isto se calhar saiu aqui um bocadinho fora de tempo. Se calhar se tivesse saído agora... Aliás, teria sido mais interessante ter saído agora com o Air Max 95 também. E há um peck. Não necessariamente peck, mas... Mas podia ser um bom peck. Podia ser um bom peck. Um mês de diferença tinha sido o suficiente para estes Jordan 4 terem tido um impacto completamente diferente. Mas não estavas à espera. Não, eu juro que pensava que tu ias dizer a Sashiko. Que também podiam estar aqui. Que também podiam estar aqui. Porque continuam à venda em alguns sites. O que eu acho que também não... Resultaram, não percebo. Honestamente não percebo. Acho que é por serem um bocadinho mais caras. Tecnicamente o nome delas é Deep Ocean. Embora, pronto. Óbvio, está bem. É Deep Ocean porque a Nike tem essas espancadas. Aquilo não é Deep Ocean nenhum. É Sashiko. Já, sem dúvida. Mas sim. Jordan 4 no geral, sinto que... Que passou ao lado do potencial que podia ter. E acho que é aquela coisa. Como temos vindo a falar nos diretos. As pessoas passaram muito ao lado disso. Eu acho que... Não é que nos gabarmos. Eu acho que nós temos feito muita pressão, no bom sentido, sobre as Jordan 4. Sim. Porque nós temos falado muito nelas nos diretos. Temos reforçado que são um bom par. Que são um bom retro. As FireRed, por exemplo, que saíram com o Nike atrás. E não vou dizer que parte do sucesso se deve a nós. Mas se calhar cá. Um bocadinho das pessoas terem ligado mais às Jordan 4. Poderá ter sido por nós termos falado tanto, tanto, tanto nelas. Tanto que... Quem sabe? Eu acho que sim. Mas, por exemplo, as FireRed também podiam estar aqui nos lançamentos Underrated. Porque... Eu pensei. Pensei realmente nisso. Para ser... Acho que as pessoas... Da mesma forma que aconteceu com as Code Japan, as pessoas acho que não se perceberam da dimensão do retro que é. Com a diferença de que... Se calhar é um retro mais importante ainda que as Code Japan. É... Em termos de história, eu diria que é um retro mais importante que as Code Japan. Sim. Muito mais. E eu digo-te, eu tive um par em mão. Mas a qualidade não era nada de jeito. É o que eu tenho a dizer. Mas... Fiquei muito arrependido de não ter ficado com o par para mim. Eu fui buscar um par para o amigo meu que tinha os 2012 e queria os deste ano. E eu dei-lhe o par. Por isso que me venderam. E depois fiquei muito arrependido. E quando fui à procura de um par para ficar com ele para mim... Tarde mais. Pois. Portanto. Yep. Não durmam. Yep. Ok. Agora. Para fechar. E... Talvez aqui vamos discutir outra vez um bocado. É isto. Eu acho que isto... É um par underrated. As New Balance 2002R de Saleh Bemburi. Eu não acho que vamos discutir porque não há muito a discutir. Eu concordo a 100%. Tipo... Então porquê que isto é um par underrated? E as concepts não são um par underrated? Puto. Estás-me a fazer confusão com isto. Sério. Oh meu. Porque honestamente acho que as concepts receberam mais... Pelo menos a impressão que eu tenho. Receberam mais amor, por assim dizer. Do que... Foram mais elogiadas. Foram mais apreciadas do que isso. Mais uma vez. Nós falámos... Sei lá. Três vezes. Quatro vezes. Delas no direto. E tu não... Eu não senti a recepção. Estás a perceber? Não senti que as pessoas entenderam o... É tão bom, meu. O... Juro-te. É. O par é excelente, meu. O par é excelente. É um bom... Os materiais são tão bons. É uma boa silhueta. O trabalho de materiais é fantástico. Super abaixo. Não. Juro-te. Não tenho palavras. Eu acho que o problema deste par... Estás emocionado? Estou emocionado, já. Porque... Isto foi a minha prenda de Natal. De mim para mim. E eu vivo Nike. Era Max. E eu comprei uns New Balance. O que é muito estranho. Portanto... Pensa nisto. Não, mas... O lançamento disto foi muito estranho. Porque isto saiu numa loja ou duas. E depois apareceu mais uma loja ou duas. Acho que foi isso, pá. Estás a ver? E foi... Oi? Sim. Já saiu. E agora perguntas-me. Qual é a diferença disso para a Starduncan? Pelo menos na Starduncan as pessoas compraram para vender. Aí não. Aí tipo... Os pares apareciam. Estavam lá um bocadinho. Desapareciam. É que isto... Nem para isso. Nem comprar para vender. Porque eu andei à procura. E não encontrava ninguém a vender isto. E é? Não sei se fui eu que procurei mal. Duvido um bocadinho. Porque eu procurei em muitos sítios. E fui acabar a comprar no StockX. Porque era o único sítio onde eu não encontrava. Não. E até... E não estão sendo muito caras. Não estão caras, meu. Estão tipo mais de 100 euros que o retail. E o retail foi 150. Pois. É super estranho. Não. E... Não vou dizer que é o par mais under 8 do ano. Mas é um dos pares mais under 8 do ano. Na minha opinião. Por isso está nessa lista, não é? Exatamente. Agora, o que é mesmo é saber. Se tu tivesses que escolher um único par. Qual é que era? O mais under 8 deste ano. Desta lista, desta lista. Não interessa se é desta lista. Se não é desta lista. É o mais under 8 do ano. Honestamente. Não vou dizer que foi o melhor lançamento de 2020. Nem perto disso. Mas para mim. De longe. O par mais under 8 do ano. Foram mesmo as Adidas Rivalry Low da Human Made. Achas que foi um mais under 8 do ano. Sem dúvida, meu. É uma boa escolha. Um par que está a 60 euros. E ninguém lhe pega. Puto, ninguém lhe pega. E tu sabes o... Repara. Eu comprei quanto elas saíram. É isso, meu. Ninguém lhe pega, meu. Ninguém lhe pega. Devolvi. E consegui comprar a 100. E já achava que estava a fazer um bom negócio. E elas estão a 60 euros. Já, meu. Tipo, acho que é mesmo o par mais underrated. O par mais underrated do ano. E se tivesse que fazer uma segunda escolha. Talvez fossem as Nike SP Dunk Low Sashiko. Porque para ser o ano da Dunk. Num ano em que a Dunk esteve em todo o lado. Foi a silhueta mais importante. Toda a gente queria comprar Dunk. Acho muito estranho. Que este par não tenha tido... Não tenha... Não tenha tido... Um impacto tremendo no lançamento. Como se esperava. Porque para o par que é. Para a qualidade que tem. Para o jogo de materiais. Para o conceito. O facto de ser um exclusivo. Acho que... Pá, não... Alguma coisa não computa. Estás a ver? Que eles são mesmo o par mais underrated de 2020. Eu não... Apesar de gostar muito das Human Made. De todos. Eu acho que é mesmo o par mais underrated. É por tudo. Qualidade. Materiais. O conceito. E... Qual? Os Dunk Sashiko. As SB. Nem falando da coleção no geral. Porque a coleção era boa. As Dunk mesmo que são os que mais destacaram. Sim. Não tiveram o amor que mereciam. Não tiveram. Não. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que é por aí. Acho que é por aí. De resto é assim. Falámos aqui... Na verdade falámos de 11 pares. Não falámos de 10. Mas... Podíamos ter falado tantos mais. Sei lá. Por causa das outras náquias. Coisas como as... Sim, sim. Mas tipo... Podíamos ter falado tantos mais. Por exemplo. De toda a colaboração. Da Lota Volkova com a Adidas. As Premier Road. No geral. Mas as Kangoo Ken em particular. Até as próprias Ribóculo C da Pata. Por exemplo. Sei lá. Tínhamos uma série de lançamentos que podíamos ter trazido aqui. Estes foram os 11 escolhidos. Mas já. Vocês. Digam o que é que vocês acham. Qual foi para vocês o par mais underrated de 2020. O que é que acharam das nossas escolhas. Conheciam os pares? Não conheciam? Concordam? Não concordam? Deixem-nos comentários. E não se esqueçam de subscrever o canal. Já. 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 Muita coisa para vir, não é? Muita coisa para vir no futuro. 2021. 2021. É isso. Ok. Acho que está feito. Então, vamos lá.